Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui perto dessa praça na rua Castelo Branco no bairro da Vila Maria em Palmeira dos Índios e é desse lugar que eu vou fazer o motovlog hoje Olha só a frota de carro da polícia Agora deve ser umas 7h30 da manhã e eu acho que é por isso que todos os carros ainda estão aí na frente Agora eu vou descer a rua Castelo Branco e logo aí na frente vai ter a 6ª Siretran Olha aí, a 6ª Siretran de Palmeira dos Índios Ainda está fechado porque está cedo Olha aqui ao lado, também está fechado E eu vou continuar descendo aqui essa rua Venham comigo Vou passar aqui na frente da casa do seu neto Essa rua é estreita, mas na frente ela se alarga Eu acho que se vir um caminhão e um carro nessa rua fica meio complicado Olha o lavador de roupa aqui, é fora de casa Olha aqui, a rua já está ficando larga gradativamente Esse bairro que eu estou andando hoje é Vila Maria E hoje eu decidi andar por algumas ruas desse bairro Você que está assistindo este vídeo, mora aqui em alguma rua dessa ou conhece alguém que mora por aqui Esse é o canal Palmeira em Nordeste aqui E se inscreva no canal para ver mais vídeos Lá tem muitos vídeos que eu posto toda semana Como vocês podem ver, o bairro da Vila Maria é um bairro tipicamente residencial Essa é a igreja Nossa Senhora Aparecida Pessoal, se vocês quiserem que eu vá gravar em alguma rua em especial Ou em algum bairro que vocês moram É só deixar nos comentários Essas ruas aqui, dessa região aqui do bairro são bem tranquilas E aí Tchau, tchau. 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 Esse trecho dessa rua que eu vou agora não tem nem meu fio ainda, tá no barro. Tchau. 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 Estou chegando ao fim do passeio, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada.